Oi gente, eu vou mostrar para vocês esse novo evento. Então, vocês vão clicar aqui debaixo do chat onde tem esse bonequinho de neve. Vai abrir a telinha do evento. Na cestinha, aqui embaixo, são os ingredientes. O que você tem que fazer? Você tem que clicar em cima dessa cestinha e ele vai te dar o ingrediente. Formando dois ingredientes iguais nesse menino, você pega e coloca um em cima do outro. Formou um ingrediente. Quando você tiver o bolo pronto, você vai clicar aqui em cima em servir. Eu ainda tenho 35 ingredientes. Então, eu vou clicando em cima, ganhei mais um chocolate. Eu coloco em cima do outro chocolate e forma essa barra. Apertei mais um, vem uma bolacha. Eu coloco em cima da outra bolacha. Formou esse conjuntinho com três bolachinhas. E assim vai indo. Você tem que ir formando os ingredientes. Mais um chocolate, mais um mirtilo, mais um limão. Ó, mais um mirtilo. Então, eu vou criar. Ó, tá vendo que aqui eu fiquei com dois ingredientes iguais? Mais este e este, eu vou colocar um em cima do outro. E eu vou formar o mousse. O mousse, eu tenho que ir combinando. Ó, eu abri aqui em cima a telinha. O ingrediente eu combino com mais um, que forma essa tigela com vários mirtilos dentro. Eu, juntando duas tigelas dessas, eu faço o mousse. Eu, juntando dois mousse, aqui ó. Esse mousse mais esse mousse, eu formo um bolo. Tá vendo que aqui tem mais dois tipos de bolo em cima e do lado, na parte de cima do celular? Então, pra mim criar esses outros dois tipos de bolo, eu tenho que fazer mais um bolo desse daqui. E é juntar os dois bolos que eu tiver feito. Aí ele vai dar esse outro bolo aqui, que é mais diferente. Só que no caso, o meu pedido aqui do lado é esse bolo único. Então, eu já vou servir. Esse meu bolo de chocolate que eu tenho aqui do lado, ó. Ele já é o número cinco. Então, eu tinha dois, duas fatias de bolo normais. Juntei as duas e fiz esse bolo que é o número cinco. Vamos continuar aqui. Ó, ganhei mais um chocolate. Então, eu vou fazer mais uma barra. Eu tenho duas barras, eu ajunto, eu faço mais um mousse. Aí eu ajunto dois mousses de chocolate, eu tenho uma fatia de bolo. Ó, dois limões, eu ajunto aqui dois limões. Tenho dois mousses, eu ajunto os mousses. Fiz uma fatia de bolo de limão. Mais um limão, mais um mirtilo. Mais chocolate. Mais um mousse de bolacha. Mais um limão. Bolacha. Ó, duas bolachas, eu ajuntei. Fiz mais um mousse de bolacha. Aí eu ajunto, ó, servir aqui do lado. Ó, eu já tinha feito um bolo. De limão. E apareceu aqui um pedido. Então, eu já sirvo. Ó, essa pessoa aqui do lado, tá querendo o bolo de mirtilo. Que é do número cinco. Então, eu tenho uma fatia pra servir e um do bolo cinco pra servir. Então, eu tenho que ir juntando os ingredientes, juntando as fatias de bolo e ir formando esses outros bolos que são mais elaborados. E assim vai indo. É sempre dois ingredientes de cada. Pra formar o mousse, eu tenho que ter dois ingredientes já pronto. Pra formar a fatia de bolo, eu tenho que ter dois mousse. Ó, do morango, eu tenho dois ingredientes prontos, eu formo o mousse. Ó, do limão, formei o mousse de limão. Aí eu preciso juntar dois mousse pra poder formar o bolo. Pronto, agora acabou meus ingredientes da cesta. Ou eu posso clicar aqui e comprar com o dinheirinho verde. Mas sem produtinhos, o que não compensa, né? Ou então, eu vou esperando carregar. Aí, vai tendo a contagem aqui, ó. Vai carregar um. Um ingrediente. Ó, mais uma bolacha. E assim vai indo. Aí, depois, pra trocar, você vem nesse presentinho aqui em cima. Você tem que juntar 400 bonequinhos de neve. Aí, você vai trocar por um presente, que é uma coisa dessas aqui. Eu já tenho essas coisas aqui, porque eu já tinha do evento do ano passado. E as coisas que eu fui comprando no arco-íris, no mercado, né? Então, é um presente desse daqui e um arraso dourado. Eu já troquei uma caixa. Deu um presente, que foi esse martelo aqui. E um vale de expansão. É isso, gente. Aí, você aperta no X pra sair. E nesse outro X que tem aqui do lado do bonequinho de neve pra fechar. Espero que tenham entendido mais ou menos como que funciona. E aí, vamos lá.